Os últimos dados do IBGE mostram que os negros representam 56,4% da população brasileira, maioria que nunca se refletiu em cargos de poder, nem mesmo de candidaturas. Por isso, o perfil racial nas eleições deste ano está sendo considerado histórico, mesmo que o TSE só tenha começado a contabilizar dados de raça a partir de 2014. Nas eleições de 2016, os candidatos brancos somavam 51,4% do total. Nas eleições deste ano, eles são 48,1%. Os negros, que são os pardos e pretos juntos, eram 47,7% em 2016. Agora, são 49,9%, ou seja, quase metade dos concorrentes. É a primeira vez que candidatos brancos não são maioria, considerando que, além de negros, há candidatos de minorias, como os indígenas, por exemplo, concorrendo. Essa mudança no perfil racial acontece no momento em que as discussões sobre raça ganharam destaque com protestos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, por causa dos casos de violência policial contra negros. E também no momento em que ações afirmativas tentam garantir verbas de campanha e tempo de propaganda eleitoral proporcionais a candidatos brancos e negros. Precisamos mudar o cenário e propiciar uma efetiva igualdade no processo eleitoral e na representatividade nos parlamentos no Brasil. Para que tenhamos o mais belo e diverso arco-íris da representatividade brasileira, onde negros, índios, mulheres, jovens, idosos, pessoas com deficiência, GLBT, GI+, onde todos estejam incluídos com voz no parlamento, brancos e negros, pois, enquanto houver racismo, não haverá democracia. A eleição de 2020 está sendo para nós, afro-brasileiros, um grande laboratório para repensar todas as mudanças das leis feitas por homem, branco e rico, onde marginalizou mulher, negros e pobres. A grande vitória foi ter sido neste pleito e que, a partir desse momento, abre-se uma outra discussão da valorização, da participação e do reconhecimento da população negra também no processo eleitoral. Nós, negros, passamos a não mais ser só eleitores, mas também passando para o debate, a discussão e queremos ser candidatos e queremos ser eleitos. Especialistas apontam também outros motivos para essa mudança. Mais pessoas se autodeclarando negras, ou seja, assumindo a própria identidade. Mas esse aumento de candidaturas depende do cargo a ser disputado. Se a disputa é pela prefeitura, os brancos ainda representam mais da metade dos concorrentes, 63,2%. 59,1% dos candidatos a vice-prefeito também são brancos. Para o cargo de vereador, é que os negros são maioria, 50,9%. Os brancos, 46,8%. Com ligações partidárias nas eleições para cargos proporcionais, forçou os partidos a inscreverem mais candidatos e candidatas para fazer frente à necessidade de arrecadar mais votos. Esta maior facilidade de conseguir a agenda explica, em parte, o aumento de candidatos negros. Outro fator também importante é o nível de escolaridade. Os dados do TSE mostram que, para o cargo do executivo municipal, para prefeitos, o perfil do candidato é de nível escolar médio superior, enquanto para vereadores, o nível escolar médio baixo. E aí, também mostra que tende a diversificar as disputas, um número maior de candidaturas para vereadores, isso abre a possibilidade. E, por outro lado, também mostra que o negro, em algum momento, ainda no Brasil, é excluído da sala de aula, e o que não permite que ele conclua seu ensino superior.